Fundo de 3 Fundo de 3 Fundo de 4 Fundo de 4 Uso mais palavras Eu não sei quem te pagou pra fazer essa cena mas Eu posso te pagar em dupla essa cena Cheque até mesmo, mas bruto Não me mata, meu foco Cheque, meu irmão Tu queres, tu queres, tu queres que pague Achei que talvez, talvez depois da tua morte Eu estou te vendo e não posso Não posso te ajudar, meu irmão Não posso Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro Olá, amor Olá, amor, estás onde? Um jovem, um jovem, amor Eu não despedi quando saí Só fui a primeira a sair Mas ok, estou ligado para dizer que desci carinho no microondas E que a mamãe está doente Então eu não irei voltar hoje Mas não lhe vê chaves Não sei, não sei Como é que eu fico assim? O único outro interessa é esse teu trabalho E que até hoje eu não sei que trabalho é esse Ah, boa Mas eu sou técnico Informática, saúde Você nunca foi específico Trabalho com vidas, velho É uma área muito delicada, sabes? Ok, ok, é na área da saúde Mas... Sabes... Sabes de um assunto, velho Como é que eu vou entrar em casa? Tu só posso dormir em casa da minha mãe Sim, não lhe vejo chaves Ok? Tu sabes muito bem que eu não me dou bem quando eu morro Ok, ok, então podes vir em casa da minha mãe Pela que morre, tu não estás a ajudar também Mas ok Deixa estar, eu vou me tirar Mas é assim que tu voltares de um sinal Estou num caso de morte aqui Não é vida ou morte? Ah, quase isso Ok, 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 tchau Cheguei o seu atraso, eu não sou foda Foda-se Ambrada! Onde é que estávamos? Eu sou foda Foda-se Eu sou foda 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 Foda Foda-se Foda-se Como podes vir? Já nos amarei aqui Já tá aqui teu material aqui, pô Não toma ninguém de homem, não sei se a gente Tanto aqui teu material, pô Minha mulher tá cozinhando Vocês nem podes passar pra lá no meu crime, pô Pás fora no sofá Pô, podes ficar por aqui mesmo Eu tô amarrado É a minha mãe É a minha mãe Não te esqueces A mãe tem que te matar Foda-se